Está fechado o cartaz da 27ª edição do Festival Maré de Agosto. Ao todo são 12 os grupos convidados. A qualidade volta a ser a grande aposta da organização, onde a variedade de géneros musicais e novos sons marcam a diferença. Esse ano pela primeira vez vamos ter uma banda da Nova Zelândia, pela segunda vez vamos ter Fado, vamos ter novamente o Reggae, tentamos ter sempre das melhores bandas, claro que ao nosso nível financeiro, sempre que possível premiadas a nível internacional. É o caso dos ingleses Asian Depp Foundation, James Hunter, ou do seno inglês, Jake Liu. Que vem representar a África esse ano. Temos o Falk, que vem novamente da Escócia, já estava arredado dos cartazes há algum tempo, que regressa esse ano. Temos um grande número de bandas portuguesas esse ano. Vamos apresentar também o novo projeto dos Blessed Mechanism, Blessed You. Isto sem contar com o grupo mariense Ronda da Madrugada e o português que está agora em voga, Franky Chaves. A organização só faz votos para que o festival deste ano seja um sucesso. Apesar da crise, julgo que é um cartaz bastante diversificado e bastante equilibrado e ajudar ou não o fato desse ano não termos o palco secundário. Todas as bandas irão atuar no palco principal. Esse ano passamos a quatro atuações diárias. Eu acho que vai ser um enchente todos os dias. Vamos ter festa todos os dias. Festival Maré de Agosto 2011, um festival que decorrerá na Baía da Praia Formosa entre 18 e 21 de agosto.